Ih, o cara da Savera, mano! Eu tô defendendo pra esse cara aí. Que cara da Savera, mano? Que cara da Savera, mano? Opa! Vai comer o loja aí, gente! Ih, encostou, Jorge! Pode passar aqui, ó! Jorge, chegou o cliente. Atende pra nós, Bruxo, capricho. Nunca cheguei nessa parte. Top, mano. Conseguiu? Vai lá, Jorge. Entendeu? Eu tô superentando. É, não. Eu sei. Eu sei. Tipo, na hora, sabe? Tá, deixa eu falar pro Bruxo, dá um toquinho. Bruxo, capricho aí, tá, mano? Primeiro cliente. Capricho. Bota um toquinho, bota um toquinho. Não tem touca. Vai, Jorge, vai atender lá. Opa, tudo bem? Vocês podem sentar aí, ficar à vontade? Pode sentar aí. Pode sentar aí. Vamos fazer um cardápio, cara. Não, mas você vai fazer o pedido. É só reservar a minha hat dog. Vai lá secar, pai. Vai secar a galera aí. Eu tô esperando pra ver os pedidos que eu vou fazer. Pode sentar aí, doutor. Fica à vontade. Não tem, só tem... Não, tem cadela assim aqui, a roda. É que abrimos o estabelecimento hoje, tá tudo improvisado ainda. Pode fazer o pedido, Jorge. Infelizmente, já temos hot dog. A opção aqui tá escassa, só tem hot dog. Pode ser? Não, tem um X ratão. Tem um X ratão, mas é a mesma coisa? Não. É só... Não se mete aqui, pai. Vai fazer propaganda pra lá. Bora, tenteja. Primeiro, antes de fazer o pedido, vocês querem pagar como? Tem que perguntar, o dinheiro é importante, né? Com certeza. Vamos pagar com o dinheiro, é fixo e o que é? Cartão. Cartão, fechou. Falta pra carregar a maquininha lá, por favor. Falta pra carregar, obrigado. Pode pedir aí. Tá, o hot dog, vocês querem como, Jorge? Capricha, pai? Completo, tudo completo. Completão mesmo? Só vem molho e salsicha. Ketchup e maionese. Pode ser. Fechou? Fechou, então. Completão, pai. Completão. Faz na mesa, já. Pô, merda. Falei pra vocês, cara. Ô, mano, fica tranquilo. O que é, Jorge? Eles querem quatro, capricha, mano, pra eles voltarem sempre. Capricha, por favor, capricha. Vou até anotar aqui, ó. Eu vou até ver o atendimento pra ver como é que vai sair. Não precisa se apressar, pai. Faz com calma, mano. É quatro, né? Quatro. Quatro pessoas ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou levar a maionese pra botar na mesa. Fazendo propaganda. Marca a nossa loja aqui. Pedir pra marcar o Instagram. É o Hot Dog, é o Hot Dog. Pode encher, pai. Pode encher. Hot Dog do céu. Fá se queimando tudo. Gente, depois. Vamos lá ser com o primeiro, Jorge. Não, eu acho que tem que levar os quatro uma vez só, senão... Mano, você já foi num restaurante? É tão ruim quando vem uma comida primeiro, não é? É verdade, é verdade. O cara ficou olhando o outro comer. Você me pergunta, eu seguro. Nossa, eu tô todo nervoso aqui, cara. Eu também, cara. Eu vou te ajudar. Calma, não bota. Você tem que botar na mesa, é o gosto do cliente. Não, cara. Vai ganhar um brinde de uma Coca-Cola, mini. Pode ser. Já vai servindo a Coca pro cliente lá. Ele tá fazendo tudo errado. Tudo errado. Ah, normal, né, mano? Botando ketchup e maionese é o gosto do cliente. Não, nós aqui temos que controlar. Espera, bota na mesa, Jorge. Não, nada de botar na mesa. Claro. Tem que ser rápido, pai. Tem que ser. O rendimento tem que ser rápido. Isso aí, bruxo. Tá prendendo, mano. Pô, é quatro Coca-Cola mesmo. Só que assim, mano, cuida que tá caindo pão aqui dentro do... Quatro Coca-Cola não. Eles racham, duas, uma pra cada um. Eles racham. Não, pode patrocinar. Aham. É, porque, mano, olha o tanto de gente que chegou ali, cara. Pode encher, pai. Pode encher. Bota o molhão lá. Pode correr na mão. Tem que ter cobrado, né? É. Tu diz? Bota ali, Jorge. Bota e joga. Meu Deus, olha o teu porra. Meu Deus, seus animais. Olha o seu porra. Coloca aí, eles nem vão ver. Abre o pão. Eles nem vão ver, cara. Parece que deixa eu limpar a minha mão aqui. Capricha, animal. Dá uma olhadinha. Nossa, eu vou jogar em mim aqui, cara. Isso. Capricha, pai. Tá bombando, mano. Tá bombando. Graças a Deus, família. Graças a Deus. Tá bombando, cara. Aqui, ó. Vou preparar a mãozinha, porque a mãe deles não quer vir aqui. A gente vai passar dentro do barco. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá servir, Jorge. Calma, pera, pera. É o torto que vai aqui, gente. É que eu levo o outro. Vai, turma. Vai, leva o torto, levo o torto. Leva o torto. Leva o torto. Ah, turma. Capricha lá. Já leva a maionese. Não, eu seguro a maionese. Cuida pra não deixar cair o pão. Por favor, turma. Pode ir, tá? Não mostra as tuas mãos, que tá um pouco suja. Vamos levar o torto. Aqui, ó. Chegou. Opa. Opa. Prato, cachorro quente, mano. Ô, ficou top, tá ligado? Tá ligado. Tite pra vocês, tá? Obrigado, mano. Vamos na paz aí. Pode servir uma coquinha pra eles aí também. Ô, que bom, mano. Ele sacudiu a coca, mano. Vai lá, vai lá. Eles vão ver a coca, eu vou ver. Deixa eles comer lá, ó. Vai pra dentro do estabelecimento, pô. Eles não querem mais um pra levar. Eu não querem mais um pra viagem. Nossa, mais um pra viagem. Anota, já. Anota, pra não se perder. Anota aí no pedido aí. Tá, mano. Entrega, tem entrega? Tá, tem entrega? Eu acho que vou mandar um mini-hater na entrega. Ah. Ih, mano, não é pra cantar as meninas que chegam aqui. Ó, o mini-hater já tá fazendo cagada. Ô, tem entrega aí, pô? Vou mandar um mini-hater na entrega. Mais um pra viagem. Isso é pra viagem, pai. O que a gente tá comendo? Tem guardanapo. Não, tem. Não, não tem. Ai, ai, ai. Não tem guardanapo, cara. Não esqueci de comprar guardanapo, seu. Pô, o que ele tá acabando? Meu Deus, esse joga fora. Esse descarta. Não, esse descarta não. Não, esse descarta não. Não, 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 bruxo. Pelo amor de Deus, eu vendeu um negócio desse aí. Ah, deixa, 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 deixa. Vai, bota pra viagem. Vocês vão ver quando chegar lá. Tá tudo batido. Bota, bota, bota. Deixa eu bota aqui, bruxo. Bota o ketchup. Bota, Jonathan. Meu Deus, velho. Não tá saindo, meu pô. Meu Deus. Esse daí não pode nem... Sai de dentro do estabelecimento, seu pôrra. Bom apetite. Tá, Jorge, eu vou pra entrega. Ô, Jorge. Eu tô indo pra... Eu tô indo pra entrega. Eu também. Família, felizmente, o primeiro cliente chegou reclamando aqui. O que que ele quer, Jorge? Liga na cara desse... Não, não, não. Não tem essa, cara. Tá. Chegou gelado o lanche, eu falei, Jorge. Eu vou falar com o entregador. Mano, falei pra ti comprar papel alumínio, não falei? Ah, o entregador tá com palhaçada, com brincadeira aqui. Eu peço desculpa pra vocês, tá? A gente vai arrumar isso aí. É tranquilo. É o lanche gelado, mano. Cara, é o seguinte. Primeira ligação do iFood. Sabe aquele site reclame aqui? Cara, nós estamos com muita reclamação lá. Mas, ô, sabe o que que é, mano? É má capricho. Eu falei, compra papel alumínio. Não tem uva, não tem boca, não tem nada, mano. Tá caro. Tá caro, não vou comprar. Aí, ó. O problema não é a comida, o problema foi a entrega. Não, mano. Ô, Jorge. Começamos bem o negócio. Rendeu, tamo vendendo. Só que aí, cara, nós temos um produto bom. E aí chega gelado o lanche, mano. É não, é isso que é o problema, mano. A bag pode ser que seja bag? É bag ruim? Ah, pode ser. O que que é isso aqui? Eu não sei, mano, que dano esse menino aí. O que aconteceu com esse negócio? Ele tá cercando tudo errado. Aí tem que ter um padrão de montagem, velho. Olha como é que montaram o dog ali. Ah, faz isso aqui. Era pra ter montado direito, pô. Ô, mano. Faz o seguinte. Mini-hater. Quer comer esse aqui? Que saiu do padrão? Come esse aí, saiu do padrão. Você quer comer esse aqui que saiu do padrão? Pode comer esse. Só tem um pouquinho de grama aqui no canto, mas... Vai comer lá, filho. Vai comer lá. Vai lá, come lá atrás. Ei, senta lá do outro lado. Senta lá, filho. Pode tirar o intervalo agora. Pô, seu porra. Tira lá o intervalo. Para, seu porra. Ele que petinho. A pedra, aquele que o bruxo derrubou no chão. Foi. Pobrezinho, mano. Tá, deixa eu falar pra ele lá. Ô, filho, ó. Ó, olha aqui, ó. Depois eu vou fazer um melhorzinho pra ti, tá? Porque você, ó, você que... Você que vendeu pra aquela família ali, mano, você vendeu seis dogão. Você fez o lanche e... Pode comer, tá, filho? Obrigado. Vai comendo. Ó, depois caprichar lá um pra ele, Jorge. Eu acho que precisava ter bacon também, mano. Ó, amanhã nós vamos abrir com bacon, mano. Vamos fazer sim. Botar um bacon pra ter opção, porque é tipo, a hora que eu atendi o cliente ali, ó. Eu percebi que a gente não tinha opção pra oferecer pro cara, entendeu? Nossa, mano. Uou! Vai trabalhar agora. Ó, quer comprar hot dog. Quer comprar hot dog. Fala, quer comprar podrão que vai dar melhor. Fala, quer comprar podrão que vai dar melhor. Ó, podrão! Vai pegar o podrão que vai dar melhor. Ô, fica mostrando a prova. A prova, dá pra dar uma provinha, Jonathan. Pega o pão, ó, não derruba. Ó, João! Dá a concha aí, velho. Vai chegar a diferença, pô. Faz direito, homem. Desperdiça, mano. Pra que desperdiçar o bafo? Eu ia comer uma, mas tava quente. Ih, o cara dá saveiro, mano. Eu tô devendo pra esse cara aí. Que cara dá saveiro, mano? Que cara dá saveiro, mano? Ô, Jonathan, onde é que tu vai, Jonathan? Não, não, só. O que que dá, tio? Ô, Jonathan! Ô, o que que deu, viado? O que que deu, mano? Eu queria que... O que que deu, mano? O que que deu, mano? O que que deu, mano? O que que deu? Sem vergonha, faz horas que tô achando aquele vagabundo. Cadê ele? O que que deu, mano? Cadê ele, pô? O que que aconteceu, Tô? Cadê ele, pô? O que que deu, Tô? Ele te pagou ainda? Ele te pagou aquela porcaria. Cadê ele? Cadê? Eu já devendo dois e meio desse carro. Eu quero meu dinheiro. Não, 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 escuta. Vou levar esse carro. Vou levar esse carro. Eu creme o dinheiro, mano. Ô, fica tranquilo, mano. Eu cremei, mano. Eu vou pegar aquele louco. Ô, eu tô junto com ele agora no negócio. Fica tranquilo, eu tô junto com ele no negócio. Eu vou pegar ele. A gente abriu uma empresa. A gente abriu uma empresa. O faturamento a gente vai conseguir te pagar. Fica tranquilo, a gente vai pagar. Ô, nós vamos ganhar dinheiro, pô. Nós estamos ganhando muito dinheiro com isso aqui, mano. Vai falar do cara, aquele vagabundo. Tá dando muito certo. Tá dando dinheiro, cara. Tá dando muito dinheiro, sério. Quanto que ele tá devendo? Me deve dois e meio. Dois e meio? Me deve dois e meio. É cinco. É da Saveira aqui? É da Saveira que eu vendi pra ele. Ô, mano. Porra. O Jonathan é foda, né, mano? Ô, é o seguinte. Ele é meio calotelo mesmo. Mas é o seguinte. Eu tô junto com ele na parada agora. Eu confio em você, Jô. Entendeu? Eu sou sócio. Eu sou sócio dele agora. No nosso empreendimento aqui, ó. E aí tu pode ficar tranquilo. Que o Jonathan vai te pagar. Eu vou... Pode avisar. Sério. Se eu pegar ele, eu vou moer ele na... Não, não, não. Fica... Tá com fome, cara? Tá nervoso? Quer comer um podrão? Quer comer um negocinho? Vamos comer um podrão. Ó, tipo assim, ó. A gente não pode... A gente... Ó, deixa eu falar um negócio pra ele. Tem cabelo aqui, ó. Não, é cabelo... Ó, deixa eu falar um negócio. Ó, escuta. É... Será que a gente não aceita, tipo, a gente pagar em... Um cachorro quente, tipo... É, mano. Eu vou comer dois e meio cachorro quente. Não, mas aí ao longo do ano... Não? Não, a gente... Eu tentei, né, mano? Não faço não pra ti, filho. Não, eu preciso de dinheiro, mano. Não, mas o cachorro quente é 10,50, mano. Não, eu preciso de dinheiro, mano. Pô, tá quebrado, mano? Porra. Tô arrebentado. É? No vermelho. É, eu imagino, é vermelho mesmo. Ó, escuta. Faz um cachorro quente caprichado pra ele aí. Isso, tira esse pau aí pra fora aí. Tira pra fora, não. É. Eu vou pegar ele. Não, não. Eu vou atrás dele pra você, Jorge. Senão eu ia entrar atrás até achar ele. Não, não, não. Fica tranquilo. Eu... Tá tudo certo, tá? É, puta. O Jonathan não... Porra, não precisava fazer isso, né, mano? Ô, tu capricha. Olha aí, ó. É você, Jorge. Manda, ó. É por você. Não, fechou. Eu confio em você. Você é um cara muito bom, Jorge. Não. Não, fechou. Ô, Eduardo. Ô, Eduardo. Porra, mano. É o lanche do cara, mano. Porra, mano. Ô, pera, faz mais um pra ele ali, ó. Porra, pra que fazer isso, cara? Eu tô com o cara. Tu vai comer todo o negócio do cara, mano. Puta, que pariu. Vai lá, capricha aí. Ô, senta lá e fica lá. Sai daqui. Fica lá. Desculpa aí, o Jonathan não te pagou porque ele tá sem grana, mano. É, você também tava junto, cara. É, mas é que ele tá sem grana mesmo, cara. Sério. Tá sem grana mesmo. A gente dividiu... Vendiu o carro, vendiu o carro. Ah, parcela, parcela, é tudo camarada. Mas daí só me dou o mapa, deixa a gente falando sozinho, não responde mais. Não, eu ia levar esse carro aí, só não vou levar pra você, Jorge. Não, fechou então. Eu ia dar um jeito, nem que eu deixasse meu carro do lado e ia levar embora esse carro aí. Não, não, fica tranquilo que nós... Nossa, essas horas já entrou o mapa dentro, cara. Eu também fiquei sabendo que tem rolo nesse documento, velho. Ah, mas eu expliquei pra ele. Eu falei tudo certinho, assim, assim, assim. Quantos caras tudo inteiro, assim? É 5 mil, ele me deu 2,5 e ainda falta 2,5. Eu não pago nem mil, né, já saberam, cara? Não, não arranja encrenca. Eduardo, não arranja encrenca. É, tá louco? Não, tá bom. Não arranja encrenca, Eduardo. Cala a boca, mano. E você não começa também a zarar muito, tá bom? É, 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 Eduardo, não te... Não, não, Eduardo, para, parou, parou. É, eu sou pequeno, mas eu sou maior. É, então, ó, ó. Não, tá aqui o teu hot dog. Ó, dog, dogzinho. Pode comer, ó, vê, ó. A mão dele é limpinha, não tem nada de sujeira. Bora, pode comer o hot dog aí, fica, vê se é bom. Vê se nós não temos, ó. Nós vamos ter sucesso no nosso empreendimento. É bom, não é bom? É o melhor da choqueta região, mano. Eu não tenho, não tenho? Tem, é. Ô, dá uma coquinha lá pra ele, pô. Ah, tem coquinha também, ó. Já, coquinha, coquinha. Aí, com a coca é 15. Já vamos, já vamos... Você vai salvar o Jonathan ainda. Ô, nós vamos... Se é por ele, né, fecha as portas. Ô, nós vamos, nós vamos abater esse lanche aí na dívida. Desconta lá, pode descontar. Pode descontar. Tá, fechou? Beleza, então. Ô, cara, eu te peço desculpa aí. Mas é assim, Jorge, vai ficar na tua. Não, fechou, tá na minha, meu. Vai ficar na tua, daí. Assumir essa bronca aí e deixar pra mim. Fechou? Meu Deus do céu, mano. Caralho, cara. É fora, mano. Eu? Ô, o Jonathan tá levando pra esse cara aí, mano. Meu Deus, cara. Ele vende 5 contos. 5 contos, mano? Não era 2,5 ele falou? Não sei, mano. Tem mais umas multas, uma porrada de multas aí o Jonathan falou. Nossa, que bosta, mano. E agora o Jonathan entrou mata dentro, cara. Isso, o cara não quer vazar, mano. Fala que a gente já tá fechando. É. Vamos falar que começou a chover. É. Pô, começou a chover, acho que nós já vamos começar a levantar acampamento aqui. Mas, ô, fica tranquilo. Avisa o Jonathan, que eu tô na bota dele. Tá. A hora que eu achar ele, o bagulho vai ficar louco pro lado dele. Não. Não, eu vou dar uma segurada, eu vou dar uma segurada pra você, Jorge. Tá, fechou, então. Pra você. Não, fica tranquilo que nós vamos desenrolar, então. Olá. Valeu, cara. Eu vou levar meu cachorro quente. É, leva o cachorro quente aí. Eu vou ter que pagar mesmo, então eu vou levar. Tá bom, então. Fechou. Ô, foi mal aí, mano? Não, fechou. Beleza. Depois, manda o pix lá. Mano, ô, cara. Nossa, eu tive que assumir essa bronca, mano. Animal, nossa, mano. Sabe o João que tem toda a vida aí tem dinheiro e não quer pagar pros outros, mano? Vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Deixa o cara, deixa o cara. Não, não, pera, pera, pera. Deixa o cara sair, mano. Não, não, não. Chama já. Desfaixa, desfaixa. Desfaixa. Fica aqui, vai lá na frente oferecer cachorro quente lá. Oferece cachorro quente lá. Tá bom? Nossa, ele tá aqui. Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Eu tô me vindo com esse cara, velho. Meu Deus, como é que tu vai metendo nessa encrenca, mano? É a maior merda, mano, de comprar o carro do cara. Eu comprei com dinheiro falso e eu não paguei o restante ainda. Meu Deus do céu, Jonathan. Como é que tu faz uma dessa, mano? Eu não tenho dinheiro a ser o quebrado. Ele vazou? Vazou já, já vazou. Eu vim dar um tempinho agora. Nossa, mano. Ele levou um cachorro quente e uma coca. Ele levou um cachorro quente e uma coca, mas ele gostou, tá? E eu só que o seguinte, ele botou na minha espinha, agora a dívida é minha, mano. Ah, mano, obrigado por ter segurado pra mim, Jorge. Se não fosse você, ele eu tava fudido, ele ia quebrar tudo o carro. Nossa, mano, foi, foi. Ou é até ele levar embora o carro, porque é dele, né? Mas por que tu fica comprando um carro friado e quebra, mano? Ah, mano, eu achei que ia ter dinheiro, né? Eu falei que eu tô quebrado por causa da casa da minha mãe lá, seu porra. Ô, Jorge, eu vou ter que dar uma saídinha, mano. Você aguenta as pontas aí no tempo. Tá, tu vai entrar a mata dentro, hein? Eu vou pegar a mini moto, vou sair vazado, que eu tenho medo dele voltar. Ah, então tá. Segura esse ponto aí. Tá bom, pode deixar que eu seguro. Tchau, 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 tchau.